Onde é que você tá? Fala pra mim Voyage, forasteiro, DJ Daniel Costa Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas não sei se te responder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas